Eu tava pensando qual será a skin mais cara de cada arma do CS2 E nesse vídeo a gente vai encontrar a resposta Mas não será qualquer skin do mundo Vamos ter algumas regrinhas Primeiro, não vamos levar em consideração floats raros Segundo, também não vamos levar em consideração patterns raros Em terceiro, eu não vou levar em conta stickers Então a gente vai tentar encontrar a skin mais cara para cada arma Das skins líquidas, digamos assim As skins que não tem nada de especial E no fim, vamos tentar entender quanto que uma pessoa teria que gastar no CS Para ter um loadout aí com todas as skins, cada uma mais cara para cada arma Inclusive as armas que a pessoa nem equipa, né? Então a gente vai pensar, tipo, literalmente todas as skins de armas do CS Qual que é a skin mais cara para cada uma delas? E se esse vídeo não puder ver que bacana no futuro Eu vou atrás de patterns raros, stickers, float e tudo mais Que vai dar muito trabalho Então, like aí, mano A skin mais barata que vai entrar nessa lista é a M249 mais cara Que é essa Blizzard Marbles Um pouco mais de 600 reais, né? 630 pila Se você quiser ter a M249 mais cara do CS2 E a G3SG1 mais cara, custando quase 900 reais É a Kronos Que eu achei até interessante Mas não pagaria tudo isso para ter ela não, mano A Bison mais cara custa quase 900 reais também, cara Não pagaria nem a pau, mano Por 1.136 reais A MEC tem mais cara que existe É a Stalker Factor New Statue Track Essa eu teria, na realidade, já tive Não o Statue Track Factor New Mas assim, tá bom Aceitável Pelo menos tem uma arte muito boa essa skin aqui Ah, essa daqui eu não pagaria também Em souvenir A FAMAS Water of Nefts Custa quase 1.300 reais É a FAMAS mais cara Mas eu não pegaria ela em souvenir Pegaria sim os adesivos Na realidade eu tenho uma, né? Que não é souvenir Então tá explicado 1.500 reais é o preço da MP5 mais cara Que é a Oxid Oasis Mas ela pode ser usada para fazer contrato de troca Então isso é que explica o preço dela E para ter galil mais cara No server você teria que gastar 1.850 reais Para comprar uma Cerberus Souvenir Factory New Se você tiver aí paciência para encontrar um craft Com adesivos de BR Você não vai se arrepender no futuro Pode pegar aí o meu exemplo Eu tenho uma galil faz uns anos Com adesivo de coldzeira E eu não vendo, não troco, não impresso e não dou Inclusive tá aqui ela Escondida, guardada para um projeto futuro, né? Mas eu acho muito massa essa galil, mano Mano, nunca que isso aqui custa 1.900 reais As pessoas estão ficando malucas Mas sim, essa é a XM1014 mais cara do CS Não sei se ela tá sendo mais utilizada aí Depois que o CS2 lançou e por isso subiu Mas é, aparentemente as pessoas pagam 1.900 Pila para ter essa skin aí, mano Em Souvenir Factory New, é claro E a Whiteout é a MP7 mais cara do CS2 Custando 1.920 reais No momento, as skins Whiteout Elas estão bugadas Eu não sei se é bugado, não sei se é bufado Elas estão sem desgaste, né? Se ela fosse ficar para sempre desse jeito Eu pagaria 1.920 reais e aplicaria 4 stickers Mas, sabendo que muito provavelmente Como o float delas não passa de 0.06 Eu não pagaria tudo isso por ela não, velho Por algum motivo, essa nova Blaze Orange Custa mais caro do que aquela XM1014 Porque ela vende por mais de 2.000 reais, mano É sério, tem algumas skins nesse vídeo Que ainda não entraram na minha cabeça Que valem tudo isso E a Scout mais cara não é a Blood in the Water Na realidade, é a Deathstrike Infector New Ela tá passando aí de 2.000 reais Eu não teria Mas não é feia também, né, mano? É bonita pra caramba essa Scout aqui E ela pode ser usada no contrário Pra fazer a carga Gold de Arabesca Então isso explica o preço E por que ela passou a Blood in the Water Se tornando a Top 1 E aí E aí E aí E galera, da mesma coleção da Scout, temos a UMP mais cara, que é a UMP Fade, custando aí também R$2.100. Ela também pode servir como item de contrato de troca para a K-Gold Arabesque, por isso o preço. E ó, desde sempre a USP que o conforme de Star Trek Factory New é a mais cara das USPs, e provavelmente vai continuar sendo assim, cara. As cores muito vibrantes nessa pistola, né, e bem antiga e bem famosa. Bom, isso aqui é meio óbvio. Custando R$2.600 e Factory New temos como mais cara das Desert Eagles a Blaze, é óbvio, né. Mano, é a Diggle mais famosa. E essa aqui é a Mag 7 mais cara do CS, basicamente porque ela serve para fazer contrato de troca para a Alp The Prince, né. Então isso explica o preço dela. E custando quase R$5.000, essa é a P90 mais cara, mano. Emerald Dragon, Star Trek Factory New, tá muito cara. Bom, essa skin tá custando esse preço faz muito tempo. Ela é a Glock mais cara, faz muito tempo. Acho que vai ser difícil de despancar a Fade, mano. Muita gente gosta dela. Mas assim, uma visão pessoal minha, vale a pena pagar R$6.700? Penso que não, porque é difícil dela sair dessa barreira aqui de R$7.000, R$8.000. É difícil essa skin custar muito mais cara no futuro, mano. Bom, como ela serve para fazer o contrato de troca para a Coward Lotus, ela é a MP9 mais cara de todas, né. A Wild Lily. Mano, o meu arrependimento é não ter comprado um monte dessa daqui quando ela era baratinha. Só isso. Ah, e essa negueve é a mesma história, né. Como ela é usada para fazer a Gangneer no contrato de troca, ao longo do tempo a valorização dela foi similar à Gangneer. Em alguns momentos ela passou até a valorizar mais, em questão de porcentagem, do que a própria AWP, né. E é uma skin muito linda, diga-se de passagem. Eu acho que talvez uma AWP com essa arte aqui poderia ser uma das melhores AWPs do CS. Ou uma K, sei lá, já pensaram, mano? Essa camuflagem e outras armas, sei lá. E agora passamos de 10 mil reais, por algum motivo estão pagando 10k na Krieg Integrale em Souvenir Factory, obviamente, né. Que maluquice. Mas é que existem poucas no mundo, então explica mais ou menos por aí, né. Agora, o que eu não sei explicar é como que essa SCAR 20 custa 13 mil. Na realidade, eu acho que ela nunca vendeu por tanto, vendeu por um pouco menos. Mas assim, entre as SCAR listadas, eu considero essa daqui a que existe aí e é a mais cara de todas que realmente vende, né. Porque tem umas ali que são anunciadas e tal, nunca vendem, umas Souvenirs meio estranhas, mas, mano, essa daqui vale muita grana, esse SCAR 20, velho. Detalhe, ela nunca vendeu por tudo isso, tá. Ela vende aí mais ou menos por mil dólares, mas mesmo assim, mano, é muita grana por uma SCAR 20. E realmente, a mais barata listada aqui, mano, tá 2.800 dólares. Tá ali, 3 mil reais, né. E bom, custando 20 mil reais, a Akihabara é a AWG mais cara do mundo, no CS, a AWG mais famosa na China, com certeza. Às vezes eu penso em comprar uma dessa, mas daí eu penso, cara, são 20 mil reais, muita grana. Essa skin aqui foi manipulada ao longo do tempo e também ela é rara. Então assim, não sei, cara, eu não pagaria 20 mil hoje nela, não pagaria. Tá aqui outra skin que eu não pagaria o preço dela, mas nunca, que é a M4-1S mais cara do CS. Galera, custando 44 mil reais. Welcome to the jungle, infect your new stash track, cara. Nunca que eu pagaria tudo isso, nunca, 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 nunca. Mas é uma skin muito nova, né, bem recente. Então, ela tá caindo de preço. E galera, custando hoje 50 mil reais, a Akihabara é a Akihabara mais cara do CS. Quando a gente não leva em consideração patterns raros, né. Então, realmente, a M4-1S seria mais cara, mas sem considerar pattern, porra, 50 mil essa Akihabara já, velho. Eu tive uma Akihabara quando ela era bem mais barata. Hoje em dia, se eu tivesse um inventário verde, eu teria ela. Mas, é uma grana alta, né, velho, 50k. E custando 65k, eu dou graças a Deus que o meu inventário não tem a temática vermelha. Porque se tivesse, eu seria meio que obrigado a comprar uma Hal StatTrak Factory New, né. Não que eu não queira ter uma dessa. Talvez no futuro eu tenha de novo uma dessa. Compre aí pra fazer, talvez, uma temática FireEyes. Fica aí a ideia pra 2024. Mas, é isso daí. 65k tá sendo o valor da Hal StatTrak Factory New atualmente. E custando apenas mil reais a mais, por 66 mil, você pega a Doppler mais cara do CS, que é a Butterfly Emerald. E eu tô considerando ela como a faca mais cara, porque a gente não vai levar em consideração patterns, né. E, bom, algumas facas com patterns raros seriam mais caras do que ela, né. Blue Jams e, possivelmente, algumas Crimson Webs. E, bom, hoje valendo 40 mil dólares, a luva mais cara do CS é a Pandora Box em Factory New. E, bom, será que a skin mais cara de Alp do CS2 é a Dragon Lore ou é a Gangneer? E, bom, como estamos levando em conta a skin Souvenir, obviamente que a WP mais cara e a skin mais cara desse vídeo é a WP Dragon Lore Souvenir. Que em Factory New não custa menos do que 2 milhões de reais hoje em dia. É, realmente, no quesito Souvenir não vai ter nenhuma outra do CS que vai bater a Dragon Lore. Nunca, nenhuma outra Souvenir nunca vai bater o preço de uma AWP Dragon Lore Souvenir. Pode me consultar daqui a 5 anos, vai estar sendo a mesma história, tenho certeza. Essa daqui vai ser a Alp mais cara pra sempre, velho. E, bom, só com o preço dessa você consegue comprar todas as outras e muito mais, né. Resumindo, você teria que ter 2.7 milhões de reais pra comprar todas as skins desse vídeo. É, muita grana.